Parte dos agricultores do Brasil está atenta com os trabalhos de campo. Com o fim do vazio sanitário da soja, na maioria dos principais estados produtores, os agricultores já podem dar início ao plantio da nova safra. O clima seco, no entanto, que predominou até esta última quinta-feira, em boa parte do centro-sul, manteve os produtores cautelosos, longe das máquinas, à espera da chuva, que agora, sexta-feira, começa a aparecer. No estado do Paraná, o segundo maior produtor de soja do Brasil, o plantio está bem atrasado na comparação com o ano passado. Mas quando se fala em comercialização antecipada dessa nova safra, os negócios estão, sim, aquecidos. Vem um pouquinho atrás do que se tinha nessa mesma época do ano passado, mas, na comparação com a média dos anos anteriores, segue, sim, no mesmo ritmo. A gente acompanha agora o que mostra o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, trazendo um comparativo entre o ritmo de plantio e o ritmo de comercialização da nova safra. Em relação à temporada 2016-17, na data 26 de setembro do ano passado, o plantio estava em 14%. Safra passada teve um clima excepcional. O produtor pôde fazer a semeadura logo na abertura da janela ideal de plantio. Naquela época, 8% da safra já estava comercializada. Eu faço uma correção aqui, não são 8%, são 12% da safra 2016-17. Naquela época, portanto, comercialização estava um pouquinho mais aquecida do que se vê neste ano. Agora sim, o quadro à direita mostra a safra atual, 2017-18. O plantio está em 2% apenas, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado. Agora, com a chuva vindo, possivelmente o plantio por lá vai avançar com mais agilidade neste fim de semana. A comercialização, esta sim, está em cerca de 8%. Bom, vamos saber como estão os valores dessa soja, então, no Paraná, que estão sendo comercializadas. Bom, vamos saber como estão os valores dessa soja, então, no Paraná, que estão sendo comercializadas. Bom, vamos saber como está aqui.